Olá seja muito bem-vindo a mais uma aula de reforço do Ticláudio e hoje eu vou te ensinar a escrever então você aí que não sabe escrever tá eu vou te ensinar aqui o segredo de você aprender a escrever tá bom então o que que você vai fazer você pode ir em uma papelaria e comprar um caderno de caligrafia com letras pontilhadas assim começa aqui olha tá bom aí você vai ver lá que tem vários tipos de letra tem letra de forma tem letra cursiva e assim por diante tem frases então você compra o caderno de caligrafia com letras pontilhadas ou então você vai na internet e e você pode imprimir lá você vai encontrar também vários tipos de letras vários tipos de textos pontilhados então qual é o segredo começando aqui pelo alfabeto pela letra A primeiramente eu vou te ensinar a escrever letra de forma tá bom então o segredo é o seguinte primeiramente você vai cobrir as letras só que para você cobrir as letras não é de qualquer maneira por exemplo você não pode começar por esse lado você vai começar por esse lado aqui olha da esquerda para direita então você vem aqui ó sobe com lápis ou a caneta aí vem aqui ó desce aí depois você cobre essa parte aqui olha Certo então é assim ó começa aqui desce aí corta aqui certo a letra B por onde você vai começar a letra B você vai começar daqui de cima desce aí depois você vem aqui olha e faz isso aqui ó por que que tem que obedecer o lado certo porque quando você for escrever ficaria muito estranho você começar a escrever desse lado para cá né não pode entendeu vamos lá a letra C você vai começar daqui a de cima nunca comece daqui você vai começar daqui ó e cobre ela aqui ó e isso daqui se chama coordenação motora certo aí você vem aqui na letra D você vai começar daqui de cima vem desce aí depois você vem aqui ó e faz essa meia lua aqui ó certo a letra E letra E você vai começar aqui ó e desce aí depois você faz essa essa parte aqui aí depois faz essa depois faz essa pronto na letra F você vai começar aqui ó na letra F você opta para você começar a começar de cima de cima para baixo de cima para baixo ou de baixo para cima mas eu aconselho você começar de cima para baixo faz isso aqui aí depois cobre esse aí depois esse depois que você cobrir várias vezes aí você vai tentar escrever embaixo por exemplo como foi que você fez a letra A olha do mesmo jeito que você fez quando cobriu vai fazer quando for para escrever você vai sobe desce e corta aí você quando você for escrever você vai fazer do mesmo jeito olha sobe desce corta certo em uma outra aula eu vou ensinar para você como escrever por enquanto eu estou te ensinando a cobrir certo vamos agora para a letra G na letra G de forma você vai começar a cobrir daqui ó de cima você vem ó e faz isso aqui ó certo a letra G na letra G você começa aqui ó cobre aqui aí você vem para esse lado aqui ó cobre aqui ó sempre de cima para baixo aí depois você cobre esse lado aqui ó emendando os dois bastões para formar a letra H na letra G na letra I você vai fazer isso aqui ó começa daqui de cima vai cobrindo até aqui embaixo aí depois você pode cobrir isso aqui ó ó certo não é obrigatório você fazer isso aqui tá se você fizer só assim ó você já fez a letra I mas para ficar mais elegante você pode fazer esse detalhe aqui tá bom e a letra J como faz a letra J a letra J você vem aqui ó em cima aí desce fazendo a meia lua para o lado da esquerda aí depois você vem aqui ó e cobre esse aqui tá bom não esquente a cabeça nós vamos devagar primeiro eu vou te ensinar a cobrir e depois eu vou fazer um uma videoaula ensinando você a escrever de fato tá bom letra K letra K a letra K você vem aqui ó em cima e desce vem cobrindo até embaixo aí depois você vem aqui olha começa daqui cobre até aqui aí por último você vem e cobre esse aqui ó certo letra K letra K a letra L é muito fácil você começa daqui de cima e vem cobrindo ó ó cobriu até aqui aí você vai e cobre para cá certo aí você fez aí a letra L vamos agora para a letra M na letra M na letra M é você pode começar a cobrir daqui olha você sobe viu chegou aqui você desce até aqui e torna subir novamente aí desce direto tá então é isso agora agora nós vamos para a letra N a letra N é assim olha você vai começar daqui ó e começa daqui ó sobe aí desce para a direita aí chegou aqui você sobe de novo certo essa aqui é a letra N sai um pouquinho o foco mas agora melhorou você entendeu aí ó como é que cobre letra M você sobe desce sobe desce direto aí a N sobe desce para a direita e sobe novamente a letra O é a mais simples que tem você vai cobrir de forma circular eu aconselho você começar daqui de cima você começa vem de forma circular e vem até fechar o círculo pronto aí você cobriu a letra O na letra P eu aconselho você começar desse lado aqui ó daqui de cima você vem desce cobrindo aí depois você volta aqui faz essa meia lua aqui ó tá você treinando isso aqui quando você for começar a escrever você vai ver como você vai deslanchar você não vai ter muita dificuldade para fazer a letra Q eu vou começar aqui como se fosse a letra O eu venho vou cobrindo aqui ó quando chegar aqui eu paro aí eu só faço esse tracinho aqui ó tá bom na letra R eu vou começar daqui vou começar cobrindo daqui ó venho vou cobrindo 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 descendo aí depois eu venho aqui ó e faço isso aqui ó essa meia lua até chegar aqui terminado isso eu venho e faço esse tracinho aqui ó para baixo certo agora nós fizemos a letra R agora nós vamos para a letra S a letra S a letra S eu aconselho você a começar por este lado aqui ó você vem ó desse jeitinho aqui ó certo eu aconselho você cobrir com lápis tá porque você pode apagar e cobrir novamente quantas vezes você quiser quanto mais você repetir esta ação mais você vai ter facilidade e possibilidade de aprender a escrever tá bom na letra T você vem aqui olha em cima aí desce cobrindo aí depois faz isso aqui ó tá bom na letra U letra U também é bem simples você vai começar daqui de cima nunca pode começar desse lado tá você vai começar desse lado aqui descendo olha aí sobe tá na letra V você vai fazer isso aqui ó você desce aí sobe na letra W você vai fazer o seguinte o W é como se fosse um M de ponta cabeça né então você vai começar aqui ó desce sobe desce sobe e por último a letra X você vai só começar daqui tá olha eu aconselho você começar daqui cobre esse aqui tá aí depois cobre esse aqui tá bom a letra X é opcional tá se você quiser começar cobrindo esse aqui para depois cobrir esse também você pode é opcional certo então eu ensinei você aqui como cobrir as letras do alfabeto escrito nesse tipo de letra e muita gente chama bastão ou de forma certo agora eu te convido a ler o alfabeto tá agora nós vamos ler as letras que nós cobrimos tá bom nós temos aqui ó letra A B C D E F tá nós vamos ler na sequência G H I J J K L M N O P Q R S T U V W X aqui na verdade faltou uma letra né foi a letra Z eu esqueci de imprimir ou talvez eu tenha recortado errado tá então ficou faltando a letra Z mas quando você for ler o alfabeto eu aconselho você ler na sequência até o Z e também ler voltando porque assim você vai ter mais facilidade de memorizar então vamos lá teria o Z que faltou aqui mas vamos começar daqui ó X W V U T S então você tem que ler voltando porque se você ler só na sequência você vai só decorar você lendo é do A até o Z e do Z até o A lendo salteado você realmente você vai aprender certo R Q P O N M L K J I H G F E D C B A então é isso viu pessoal se esse vídeo foi útil para você se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou aí a ler e escrever e você queira aí ajudar outras pessoas que estão precisando é fácil é só você deixar aí o seu like porque você deixando o seu like o próprio YouTube ele vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas outros outra forma de você você estar ajudando outras pessoas e também o canal é você compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para os seus familiares e amigos tá bom só lembrando aí pessoal que nós temos vídeos aqui quase todos os dias assim que possível tá então pode aguardar aí o nosso próximo vídeo tá que Deus venha abençoar você grandemente a gente fez um sorteio aqui né o primeiro sorteio se eu não me engano me parece foi dia 25 e foram sorteados aqui a Nicole e o Gilberto tá a Nicole já me procurou já passei o dinheiro para ela praticamente e está faltando aí o Gilberto eu dei 3 dias pessoal no final de 3 dias se não me procurar eu vou pegar o dinheiro e vou passar para uma outra pessoa que esteja necessitando tá bom e lembrando que nós vamos ter outros sorteios aqui tá de vez em quando a gente vai fazer um sorteio aqui para animar o nosso grupo beleza Deus abençoe a todos um abraço e até o nosso próximo vídeo querendo Deus